Você só vê o sorriso das crianças, que eu vejo a felicidade de estar aqui com eles. E atenção! E ative o sorriso das crianças, que eu vejo a felicidade de estar aqui com eles. O projeto Circular aconteceu aqui na Escola Cléris, em São Vicente. É um projeto de técnicas licenças, onde foram ensinadas, durante dois meses, oficinas de malabares, oficinas de ecrobacia, de pirâmides, de equilíbrio. E, inclusive, vamos realizar um espetáculo, uma pequena brincadeira, demonstração daquilo que foi aprendido durante esses dias, esses meses. Sentir que as crianças têm um potencial incrível. Elas têm uma sede do brincar, do fazer a arte de ciência. Ela é popular, mas ela tem que estar muito mais presente. E, através desse projeto, a gente vai circular em mais cinco escolas do município aqui de Colatina, da cidade de Colatina. E são escolas periféricas, escolas de bairros diferentes, né? No começo, eu achei que foi muito difícil as atividades, tudo. Mas, depois, eu achei super fácil e gostei muito. Eu achei bem legal, bem divertido. Um aprendizado bem mais complexo. Foi bom, foi engraçado, foi divertido. Gostei muito. Hoje, aqui na escala Pérez Moreira, queremos circular! Não tem aonde encontrar as crianças para esse disco? Não estão vendo ninguém? Será que nem a cruz para esse disco? Será que nem a cruz para ninguém? Estão vendo aqui? Eu também! Amor! Vindo, senhoras e senhores! Vamos! Vamos! O time dele é muito legal, mas quando ele está no limite, ele fica bem. O menino é bem legal, ele é divertido, bem calmo, eu gostei dele. Ele é amigável, divertido, ele brinca às vezes, é bom, ele é muito bom. Bem de boa, suave. Cifre, quer dizer, estamos começando, né? E vamos ter uma coisa divertida. Cifre, alegria, sorriso, é diversão. A gente vai brincar com o erro, com o jogo, com ovo, dar tempo, respirar tudo, tá? E se divertir, que é o melhor de tudo. Eu trouxe aqui uma coisinha gostosa pra nós. E se divertir, que é o melhor de tudo. E se divertir, que é o melhor de tudo. E se divertir, que é o melhor de tudo. I wish I knew what was coming next I'm one wank away from having no sex I think I'll put my art to the test And I'll find a yummy mummy who can break my art next But at least she'll buy me things She's got financial capabilities I'm doing new TV So I think maybe she'll be the one for me And I'll be proper proud about it My friends would be so jealous of the yummy mummy special But I won't be too loud about it Shit, I'll keep it super private You asked me if I'd write a tune To tell you how much I love you Then you went off with some dude I did a tailor or a song about it I hope he gives you all you want Cause I feel fucking miserable You asked me if I'd write a tune So I wrote one to say fuck you In the back he's got a bigger quack Twice my eye and a better life I need to ditch all these intrusive thoughts I'm not a team But I'm not a team But I'm not a sidebar I'm not a team So I'm not a team I'm not a team But I'm not a team That's funny I've done nothing Dublin, Dublin Lucci Boa! Boa, Boa, Boa! Eu tô meio triste, porque eu gostei daqui. Eu tô triste, porque eu queria que eu tivesse mais tempo, pra gente aprender mais coisas. A evolução dela foi incrível, né? Elas não querem parar, elas querem a continuidade desse processo, desse trabalho. Olha, o que fica pras crianças é a magia do circo, né? O encantamento do circo. E eu acho que cada uma delas entendeu o fazer, o fazer circense, a importância do circo na vida de cada um de nós. Eu quero agradecer a todas elas, assim, de coração, né? Fiquei muito feliz, muito contente, assim, de ter aprendido com elas. E eu acho que foi um processo, assim, amoroso, afetivo, de escuta, né? E de muita alegria. Que me acalma e me traz força pra encarar tudo. O amor é maior que tudo do que todos, até a dor se vai, quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Música